Bom dia senhores, tudo bem? Como é que os senhores estão? Finalmente chegou o grande dia de fazer a transferência da nossa Slayer para o servidor Arcadia. Então, senhores, eu já fiz o login aqui da minha Slayer Top 7 do Speed Server. Infelizmente todos esses itens aqui, eu vou deixar aqui no baú, de repente alguém, algum parceiro meu que ainda esteja jogando, venha precisar do set ABA dela, e aí eu empresto, não tem problema. Tem 3 itens, quem quiser um Penta também, vai estar aqui. Porque não tem mais serventia nenhuma para a gente esses itens aqui. O que acontece meus amiguinhos? Vocês vão ter que comprar aqui no Speed Server, Speed Server Transfer, não custa nada, para transferir um personagem por conta, tá? Então eu já comprei, logicamente se for tentar comprar aqui, ele vai dizer que eu já comprei, já excedeu já, que o máximo é de uma vez por conta. Então, senhores, primeira coisa, tem que ter acesso ao canal Gold, ok? A não ser que você já tenha tirado a Gens. Vamos supor que você já tirou a Gens, já tirou a Guild, você pode entrar pelo servidor normal, por exemplo, entre no Arcadia, entre no Arcadia, venha na aba Speed, compra aqui e já vou no site. Então não tem problema nenhum, pessoal, não é obrigatório entrar no Speed, desde que você tenha tirado a Gens e a Guild. Em meu caso agora, eu vou tirar a Gens, certo? Eu vou até mostrar para vocês como é que funciona aqui, eu já estou com a minha conta feito login, pessoal. Então vou voltar para o Main aqui, vou em Shop, vou aqui em Inbox, que é para onde foi o Speed Server Transfer que eu comprei gratuitamente por 0 WCoin. Vou clicar em Use, se eu tenho certeza que eu quero usar esses itens, sim. Usei, ele vai sumir daqui, ok? Aonde que ele vai agora? Ele vai para Coupon Box. Aqui em Coupon Box ele vai aparecer a opção de Use. Você vai dar OK, Next, vai vir aqui, colocar Speed, vai escolher o personagem, no meu caso é Misslayer, vai confirmar o Level 400. Vou colocar aqui o servidor para qual eu quero transferir, eu quero Arcadia. E aqui o novo personagem, né? Vou pôr um nome aqui. Não vai dar. Ah, New Demon. Vou fazer um teste aqui, porque não vai dar certo. OK, posso transferir, o nome está OK, tem que clicar aqui. Só que como eu estou logado, ele não vai dar certo, OK? E também você tem que ficar lá, 10 minutos off. Então o que eu vou fazer? Eu vou, lembrando, não tem um Guild, Tirei Agents, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Select Server, OK? Vou aguardar 10 minutos e eu vou pausar o vídeo. Então para vocês, isso é uma piscadinha. Para mim, eu vou ter que aguardar 10 minutos aqui, para eu ter que vir aqui, OK? E fazer isso. Fala senhores, voltei. Como eu disse para vocês, eu sou uma piscadinha de olho. Para mim, teve que esperar ali os 10 minutos. Ok, agora vamos transferir a minha Slayer. E agora, não sei o que pôr, cara. Não sei o que pôr. Vamos pôr Slayer SL ali e meu Nick. Vamos confirmar. OK. Então vocês vão fazer isso, automaticamente, nesse momento já transferiu, OK? Já podem vir aqui para o Home da página. Vem aqui no Speed Server aqui, por quê? Porque tem algumas exclusivas missões aqui, que a gente pode, pode pegar. Que vão ser essas abaixo aqui, OK? Então vamos pegar as frutas. Esqueletão, Cession e Ring. 28 dias de gold. E esse legendário Dark Wizard, que é muito da hora. Para baixo aqui agora, somente quando a gente pegar 770. Temos 30 dias após a transferência para ganhar uma Dark Soul Angel. Que a gente pode transformar o nosso set ABA em ADA. Porém, logicamente, isso... É... Se você tiver uma BA mais 11. Só um instante que eu vou dar um pause aqui e já volto. Vou logar meu char. Voltei já. Aqui está minha Slayer. Ah, 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 ah. Esse deixar feio só. Ó o setzinho, vamos pôr. Vamos ver o que vai vir de... IRF. Nossa, é do meu BM também, viu, IRF. Veio 1, 2, 4, cara. Olha que loucura. Do meu BM veio 1, 2, 3. A Ebzen está inovando. Olha, cara, tem um bom damage essas armas. Olha, 1, 211. Nessa asa aqui. Feia demais. Vamos tirar. Ó o Monzinho está aqui. Eu lembro que eles falaram que iriam ganhar um pet exclusivo. Será que eles vão fazer uma distribuição desse pet exclusivo? É, tinha alguma coisa falando de um pet exclusivo. Aperta a letra K, meus amiguinhos. A letra K aqui, ó. Ah, aqui, ó. 100k de hoods. Asa level 3. Ó, uma coisa importante, tá? Eu já perdi isso. Você tem exatamente, pessoal, 7 dias para usar esses itens. Se você não usar, eles some. E eu perdi um set ABA desse aqui em um personagem meu, tá ok? Parece besteira, mas ajuda muito. Opa. Vamos ver. Olha, que bonitão, rapaz. Ah, que da hora. Ele já é envolvido, hein, Max? Level 1. Ah, Webzen. Level 1, cara. Falaram que era evoluído já. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Pegar a asa. A asa vai estar aqui, tá? Na inventária de Moneg. Que asa reluzente, hein? Muito bonita, cara. Olha só essa asa, meus amigos. Não gostei do 7, falar bem a verdade para vocês. Mas achei muito da hora. Muito da hora mesmo. A asa, cara. Porra, ela é igual... Ó, ela é mais bonita do que... Ó, essa aqui é uma asa level 4 de Summoner. Olha isso, cara. Ela é mais... Ó, a asa de Summoner é horrível, cara. Olha que coisa mais feia. Tá vendo que coisa feia? Olha a asa dela, cara. É muito mais bonita. Muito mais bonita. Então, eu gostei pra cacete. Vamos ver o que mais que tem no X aqui. Fora que está tudo desativado. Alguém, pum, pá, pá, pá. Ó, asas que eu tinha ganhado dentro do evento. Vamos colocar um. Será que eu tenho esse Wizard Repet Panda um dia? É o que comprei errado no Speed. Pá, 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 pá. Putz, somente sete dias, cara. Não dá nada. Eu vou ativar esse Wizard Ring aqui. E vou usar ele. Vou logar o meu SM. Passar o meu Air Ring. Para ela. Para nós fazer um teste. Vamos dar um pulinho em férias agora para ver se esse personagem é um personagem mentiroso ou não. Eu acredito que é um personagem... Eita, porra. Todo mundo fez uns nomes bonitinhos, né? Mas eu sou o Hinnigan. Então é o Hinnigan Slayer. Não vou falar isso, mas se você não gosta, o problema é teu, meu irmão. Vamos ver. Eu sabia que ia ser assim. Olha só. Está vendo isso, galera? Os senhores estão vendo isso? Hehehe. Eu sabia. Eu sabia. Eu falei isso daí, meus amiguinhos. Eu falei que no Speed Server, este personagem estava realmente com muitas coisas boas. Beleza? Mas que assim que viesse para o servidor original, Vocês tem que entender que aquela Conquer que a gente usa no Speed tem 85% de Absorve e 85% de Increase the Image. Ok? É muita coisa, para quem não sabe. Muita coisa mesmo. Vamos tentar colocar o 7ABA. Ver se com o 7ABA ela vai aguentar alguma coisa ali. Eu acredito que não vai mudar muita coisa não, tá? Tira, esse 7ABA é horrível. Porque assim, galera, foi a mesma coisa que aconteceu com a RW. Lógico, o Moon Premium não está ativo, né? E tudo mais. Mas, poxa, quando a gente viu lá, 1.500 de defesa, sem nenhum tipo de scroll. Aham. É que já a história muda um pouco, mas ainda assim... Muito... Olha, cara. Eu já imaginava, tá? Que seria assim. Eu já tinha falado já para uma galera que esse char era um char mentiroso. Falei isso para... Quem for amigo meu sabe. Falei para muita gente. Por que, pessoal? Porque simplesmente no Speed, eles dão muito itens bons. Entendeu? Então, lá eu estava tirando 40K em férias. 40K. Solava qualquer spot. Isso com o ABA 7 mais 0, né? Agora, a gente tem um 7 ABA mais 11. Morreu. Eu vou dar um pause aqui que eu vou logar meu SM. Então, voltei aqui, galera. É... Passar só para ver se dá alguma diferença, tá? Vou passar meu pendante. Esses itenzinhos aqui. Isso aí, meu maravilhoso. Air Ring. 50 Levels, cara. Puta que me pariu. Tem que ter 50 Levels. Nossa, velho. Que bosta. Então, vai para lá que só o mestre tem direito de usar o Air Ring top de linha. Cara, coloquei um... Excelente Demage Rate. X Demage, para ver se melhora alguma coisa. É, cara. Vamos ver se dá para melhorar minha build. De repente, pode ser alguma coisa na build, tá? Coloquei... 1.400 de agilidade e 923, hein? Mas os pontos estão distribuídos na tri. É. Não é um personagem que vai conseguir fazer um... Um up solo aí. Em férias, como no Speed. Já era bem esperado isso, na verdade. Já tinha falado isso para vários amigos meus. Galera que é amigo meu aí. Está no grupo da Guild lá. Já sabe disso que eu já tinha comentado. Diversas vezes. Eu falei, vocês vão ter uma decepção. Gigante. Quando esse personagem vir para o... Para o server original. Por que, pessoal? Lá a gente tem as Conker. Tem os itens XAA. Entendeu? Speed Server, cara. Eles não falam. Mas eles tem o HP reduzido. É... Defesa reduzido. Então... Do meu ponto de vista, cara. É um personagem que eu já tinha certeza que não seria legal. Tá? Vamos fazer o seguinte. Passar o meu... Horse para ela aqui. Para ver se pelo menos ficou o Horse. Dá alguma diferença. Meu Horse é bem vagabundo. 800. Ah, não pode usar também. Porra. Nada pode. Muito lixo. Ah, vem para cá. Eu usei tem vagabundo aqui também. Eu falei que esse charnovo seria lixo. Vamos. Mas ninguém me escuta, né, meus amiguinhos? É o que acontece. Eu falei. O pai falou. Claro que são pelos itens, né, meu irmão? Itens quais nós nunca, nunca teremos. Logicamente que é pelos itens, meus amiguinhos. Logicamente. O problema é... Itens que nunca teremos. É óbvio. É óbvio que nunca teremos esses itens que tinha no Speed Server. Cara, meu cavalo está quase morrendo. Eu vou tentar achar. Esse SM também aqui. É um vagabundo. Não sei se ele vai... Aguentar muita coisa. Será que aqui que é o spot? Ah, cara. Eu estou com... Estou com uma G-recover bem baixo. Vai ficar acabando o meu IG. Vamos pra lá. Senão eu vou acabar morrendo aqui. Esse Ertel Terra aqui. É isso que eu falo pra vocês, cara. Tem uns caras muito mito, cara. Os caras estavam upando aqui. Com um Shire 700. Dando hitkill nesses mob ali. Isso é louco. Ah, mas a gente está sem um ativo também. Puts. Não vai ser muito bom sem um, hein, cara. Sem os buff também. Ver se vai dar pra deixar ficar aqui a Slayer. Caralho, velho. Que porra que é essa? Parece que eu estou... Não, sem condições. Mas, galera, é isso. Eu falei que esse Shire aqui era Shire mentiroso, tá? Ninguém gostou quando eu falei. Eu falei. Shire mentiroso. Vai depender muito de itens. Tá bom? Mas é isso. No decorrer que eu for evoluindo ela. Vamos conversando aí. Trocando uma ideia. Pode reparar aqui que já tem já... Os caras aqui, o pane e tudo mais. É isso aí, meus amigos. Boa sorte pra vocês. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. E até a próxima. Tchau. Fui.